Maranata A glória do noivo fiel Invadir esse céu Para vir nos buscar Cristo entre milhões de anjos Vai ecoar a voz A canjo Direi adeus a esse planeta E ao som da trombeta Iremos voar Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Quero ir pro céu de luz Maranata Vamos igreja cantar Maranata O céu é o nosso lugar Maranata ora vem Senhor Jesus Aleluia Sabemos que a qualquer momento O arrebatamento vai acontecer Temos pressa de partir Pois nesse mundo aqui Não dá mais pra viver Sonhos, dias e aflições Pecados e tripulações Não demore mesmo Senhor Nos leve por favor Pra as eternas mansões Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Quero ir pro céu de luz Maranata Vamos igreja cantar Vamos igreja cantar Maranata Vamos igreja cantar O céu é o nosso lugar Maranata O céu é o nosso lugar Maranata 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 O céu é o nosso lugar Maranata O céu é o nosso lugar Maranata 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 Maranata